Gente, Casa Cor 2009 e obviamente uma das estrelas do Casa Cor 2009, Nardim Júnior, esse arquiteto e designer famosíssimo e conceituadíssimo em Brasília. Nardim, quem são os patrocinadores do seu ambiente? Olha, tem vários patrocinadores, os patrocinadores oficiais da Casa Cor, que é a Deca, Souvenir, entre outros. E o maior patrocinador é a Serra, o móvel Serra by Mainline. E tem a Florence, tem a Opções Especiais, a Lalamp na parte de iluminação, e entre outros, que são vários assim, que agora no momento não consegue lembrar todos. Nardim, como é o nome do ambiente? É um estúdio onde eu criei um hall de entrada, um living com home theater e a parte de escritório, uma sala de jantar, uma cozinha gourmet, um quarto e mais uma varanda e uma churrasqueira. Olha, gente, dá pra morar aqui com tranquilidade. Vocês venham apreciar o trabalho maravilhoso que Nardim Júnior realizou nesse Casa Cor 2009. Paulo Melo para a revista Best People. Música Música Música